Olá, crianças! A prof. vai contar para vocês, então, a história que a prof. escolheu. A história dos dois passarinhos. Vamos lá! Era uma vez dois passarinhos, cada um no seu ninho. O primeiro acordou, abriu as suas asas, espreguiçou, voou, pousou numa cabeça, fez coceguinhas, deu um beijo na ponta do nariz, voou e voltou para o seu ninho e dormiu feliz. O segundo passarinho acordou, abriu as suas asas, espreguiçou, voou, pousou numa cabeça, fez coceguinhas, deu um beijo na ponta do nariz, voou, voltou para o seu ninho e dormiu feliz. No dia seguinte, os dois passarinhos acordaram, abriram as suas asas, espreguiçaram, deram um gostoso abraço e juntos voaram. pousaram em várias cabeças, fizeram coceguinhas, muitos beijinhos na ponta do nariz, voaram para o seu ninho e dormiram feliz. E, crianças, gostaram da história dos dois passarinhos? Bem legal, não é verdade? Para hoje, a prof. vai deixar uma brincadeira para vocês, é a brincadeira do caça-palavras. Você vai precisar de folha, pode ser folha sulfite ou folha de caderno, certo? Você vai recortar dez fichinhas igual a essa que a prof. está mostrando para vocês, tá? Depois que você recortar, você vai procurar ou o papai ou a mamãe, quem estiver em casa com você, e vai pedir para que eles escrevam as dez palavrinhas que a prof. vai mandar na agenda, tá? Você não pode ver, tá? Eles vão escrever as palavras nas fichas e vão esconder dentro de casa, certo? Depois que estiver escondido as dez palavrinhas, você vai sair para procurar essas dez palavrinhas, certo? Toda vez que você encontrar uma fichinha, você deve encontrar ela e deve fazer a leitura. Se você conseguiu acertar, você vai fazer uma estrelinha na sua mão, certo? Aí, depois que você encontrou as dez fichinhas, fez a leitura, você vai copiar as dez palavras em uma folha ou em um caderno, certo? E vai fazer a leitura novamente, ok? Então, essa brincadeira de caça-palavras é para ajudar você a treinar a leitura, ok? São palavrinhas bem fáceis, tá? Com todas as famílias que nós já aprendemos, ok? Então, caprichem na leitura e vamos caçar as palavras. Um bom fim de semana e eu espero vocês segunda-feira. Beijos!